Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Confira agora as principais notícias da região expresso regional. Uma mulher foi presa em flagrante na tarde da terça-feira, por volta das quatro e meia da tarde, em frente ao presídio estadual de Camacuã, na rua 7 de setembro. Por meio de denúncia anônima, a Polícia Civil localizou com a suspeita uma quantia de maconha. Conforme o registro da Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Camacuã, a mulher escondia a droga na bolsa e foi encontrada por revistas dos policiais. Acusada por tráfico de drogas, foi presa e encaminhada ao presídio feminino de Guaíba. Uma criança de apenas dois anos morreu na manhã desta quarta-feira, em Cruelhado do Sul. O menino, que foi levado para atendimento no Hospital São Miguel, apresentava hematomas e sinais de espancamento. Conforme informações, uma vizinha levou a criança para procedimentos médicos, onde recebeu reanimação pela equipe médica. Mas logo foi constatado óbito. A criança já havia sido atendida anteriormente na Casa de Saúde. Na ocasião, a criança apresentava o braço e a perna quebrada. E um grupo de cinco criminosos tentou atacar a Agência da Caixa Econômica Federal de Arroio dos Ratos na região carbonífera. Da ação, quatro criminosos que tinham 15, 16, 19 e 20 anos morreram durante o confronto com a Brigada Militar no quilômetro 54 da BR-290. Na ação, um adolescente de 17 anos também ficou ferido, mas foi apreendido pelos policiais. Após denúncia anônima com a chegada da Brigada Militar no local, os suspeitos fugiram e efetuaram disparos contra a viatura policial. A perseguição continuou por cerca de cinco quilômetros quando os policiais identificaram que os ocupantes do veículo estavam feridos. Foram apreendidos cinco armas, carregadores de metralhadora, pistola e um revólver.